Meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, vejam o que eu descobri. Notícia quentíssima de última hora sobre essas moedas de 1, 2 e 5 centavos, são centavos do Cruzeiro. Moedas lá no final da década de 60, início dos anos 70. Baseado com a figura feminina, que o cunhador dessa moeda, ele se inspirou naquela atriz de televisão e cinema, a saudosa Tônia Carreiro. Cunhados em 1967, depois dessas daqui de 1969, depois teve 1975. Que saíram nesses anos para cunhagem e circulação normal. Depois eu vou mostrar dois grupos de moedas que passam de 2 mil reais. Então tem dois grupos de moedas que passam de 4 mil reais, só que tem variantes diferentes. Um grupo está entre 400 e 2 mil reais e outro grupo varia entre 600 e mais de 2 mil reais. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado de coração, sou muito grato a ti. Você que não é inscrito, está esperando o que, meu amigo, minha amiga? Sai de cima desse muro, pula para dentro do canal, venha fazer parte desse mais de 170 mil inscritos. E você que não me conhece ainda, quem vos fala é o professor Josué Filho, criador do canal Relíquias Históricas. Pouco mais de 3 anos em trabalhando para trazer o melhor da numismática para vocês. Vai deixando aquele like, aquele joinha. Eu peço a todos vocês com muita umidade, com muito respeito. Isso é muito importante para o canal, ajuda muito a gente manter o canal ativo. A plataforma adora esses likes, esses joinha. Quando um vídeo tem muitos likes, muitos joinha, a plataforma disponibiliza isso para mais pessoas. Você vai estar ajudando muita gente a receber esse conteúdo. Vai estar me ajudando muito, mas muito mesmo. Você nem imagina o quanto me ajuda. Então eu já agradeço antecipadamente, de coração. Vai estar ajudando a numismática. E também a plataforma, que gerou tanta oportunidade para mais de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Também está perto para você também. Você tem uma moedinha antiga, tem um grupo de moedas que quer fazer um canal no YouTube. Vem para cá, bota a faca nos dentes. Não tenha medo, tenha coragem. Tem que fazer vídeos todos os dias. Tem gente que faz um vídeo uma vez por mês e acha que o canal tem que crescer. Não é bem por exemplo fazer vídeos todo dia. Também o meu convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas. Por falar em playlist, você precisar de ver uma moeda de prata. Eu tenho uma playlist só de moeda de prata, só de moeda de cobre, bronze lá do império. Você quer ver a moeda da Rainha Elizabeth, do euro. Moedas de qualquer país do mundo. Eu tenho duas playlists especiais, só com cédulas e moedas internacionais. E moedas americanas também, todo mundo sempre está perguntando sobre moeda americana. Para facilitar, eu fiz uma playlist com 40 vídeos inéditos só de moedas americanas. Está bom para você? O que mais? Sente que um vídeo desse aí, a plataforma, isso se tornou um grande veículo de comunicação, de aprendizado, de descobertas profissionais. Então, você não deve perder também algumas palestras, algumas propagandas, algumas promoções. Você encontra muita coisa barata nos vídeos da internet aqui do canal do YouTube. Certo? Muita gente procura, eu vejo assim nos canais de Númeras de Máticos, como limpar moeda. Professor, como eu faço para limpar moeda? Moeda assim, moeda assada. Olha, eu fiz um vídeo, 16 minutos, de como limpar moeda, passo a passo, os produtos, tipo de moeda. Olha, 16 minutos. E para você achar esse vídeo, para facilitar vocês, na descrição, ali embaixo do vídeo, eu deixei três links de vídeos recomendados, vídeos que vale a pena ver de novo. E o primeiro é esse vídeo, de como limpar moedas. Então, tem três vídeos ali. E mais abaixo, tem mais três vídeos de um canal que eu criei para vocês, de entretenimento. Um canal chamado Memórias Históricas do Tempo. Um dia também seremos, né? Memórias Históricas de Alguém, não é verdade? O vídeo, ele é baseado em quê? Em simples ações perdidas, como Maia, Incas, Astecas, as pirâmides lá do Egito, né? Os faraós, passado. Falo do Coliseu. Eu falo do Taj Mahal, a pérola da Índia. Eu falo da Torre de Pisa, da Torre de Belém, da Estátua da Liberdade, do Cristo Redentor aqui do Rio, Arcos da Lapa. Coisa bacana nesse vídeo. Então, vão lá, assistam alguns vídeos, se inscrevam, dá essa força. Já está com mais de 370 inscritos. Vamos ver se a gente passa de mil esse ano para a gente fazer o canal crescer também. Muito obrigado a todos vocês. Agora, vamos aqui para o que eu descobri que eu tenho para mostrar para vocês. O vídeo está parado, né? Eu sei que... Eu também não gosto de vídeo muito parado, mas eu tenho, preciso falar e agora eu vou mostrar para vocês. Aqui tem duas moedinhas de 69, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aqui, ó. Normal, tá vendo? Sem parar o vídeo, essa aqui é normalzinha. Agora, essa aqui, ó, 69, reverso invertido. Essa moeda aqui não faz parte do grupo de moedas que eu vou mostrar para vocês. Mas, para fazer o vídeo ficar bacana, aí, duas moedas de 69, ó, uma reverso normal, outra reverso invertido. Então, vamos ver quanto vale essa moeda aqui. 69, ó, normal, um realzinho, sete reais soberba, doze flor de cunha. Agora, ó, reverso invertido, ó, 120, uma MBC, 180 soberba, 250 reais uma flor de cunha. Então, a minha vale mais de 100 reais aquela moedinha, ela é MBC, né? Cunhados, em 1967, né, 69 e 1975, mas, isso para a circulação normal, mas, teve moedas lá em 1966, chamadas moedas provas, moedas de ensaio. Então, dá uma olhadinha aqui na moeda de, ó, um centavo de 1966, 600 reais, de dois centavos também vale 600 reais. Então, só que mil e duzentos, e aqui vai passar de mil, quer ver? A de cinco centavos, teve de níquel, finge da república, e aço inox, teve de níquel e de aço inox, tá? As duas que pegam aí, ó, uma vale 700, outra vale 900. Então, aqui, ó, vai mil e seiscentos, dois mil e oitocentos reais. Falei que passava de dois mil só nesses detalhes, e não acabou por aí, não, pessoal. Vamos ver mais coisas sobre essa moeda. Eu falei que era dois grupos de moedas, eu mostrei um grupo de moedas, um aleatório que nem estava no grupo, mas eu mostrei para vocês, agora eu vou mostrar outro grupo de moedas, moedas com variantes de efeitos incríveis. Então, deixa eu pegar aqui o catálogo. Então, vamos pegar, as moedas já tem aqui, ó, um centavo, ó, 67, batida tripla. Dois centavos, aí. Isso aqui dá para ver que é de, acho que é 67 também, essa aqui, ó, 67, 67. Outra de dois centavos, que já é de 69. Essa aqui de cinco centavos, de 69. Tomei como base essas moedas aqui, tá, pessoal? De um, dois e cinco centavos, mas tem mais moedas aqui, ó. Moedas antigas aí, quanto valem essas moedas? Entre quatrocentos a dois mil, dependendo da batida, do estado de conservação das moedas, ok? Moedas raríssimas de, do centavo do cruzeiro antigo, um centavo, dois centavos e cinco centavos. Muita atenção em moedas, né, menorzinha. Essa aqui é a moeda de dois centavos cunhada em cima do disco de um centavo, tá vendo? Então, ela tem o mesmo tamanho da moeda de um centavo, mas ela é de dois centavos. E tem também, ó, cunhada, né, de cinco centavos em dois centavos. Então, presta atenção nessas moedas. Muita gente da família pode ter em casa, guardada, em pote, em latinhas aí, moedas que não, acharam que não serviriam para a circulação. Muita gente, igual, tem um amigo lá de Rio Grande do Sul, meu amigo Miguel, disse que quando ele era menino, o pai dele, a mãe dele, os avós pegavam essas moedas, dá para ele brincar. Então, ele guardou, tem um bocado dessas moedas lá no sul. Muita gente do Brasil é frau, pode ter esse tipo de moeda com esse tipo de defeito. Então, a gente encerra esse vídeo mais uma vez. Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.